Fala família, qual o momento certo para você vender a sua motocicleta? Essa foi a dúvida do Gabriel Barbosa que eu vou responder agora Mas ele pergunta aqui o seguinte Boa noite, grande Chico Gostaria de começar essa mensagem te agradecendo de coração Por ter sido, sem saber, o meu professor A orientação que eu precisava ao adquirir minha primeira moto Muito obrigado Só me desculpe com os meus pais, Chico e Sônia Que tiveram que te ouvir durante semanas Valeu, Gabriel, obrigado, cara E beijo, seu Chico e dona Sônia Mesmo olhando com carinho uma ninjinha, optei pela Phaser 150 E vou esperar chegar no meu tempo de subir a cilindrada Hoje cheguei com a minha Phaser 2015 em casa Estou super animado e contente com a minha aquisição Quero ficar muito tempo em cima dela Porém, chegará a hora da partida em busca do meu sonho das altas cilindradas A pergunta é Qual o melhor momento para decidir vender uma moto? Por gentileza, aborde aspectos como Época do ano Onde o valor de revenda é melhor, se houver Fluxo econômico do país E quais sinais que a vida e a moto te dão Que você não pode ignorar na hora de tomar essa decisão Achei massa essa pergunta Um beijo do seu fã de Juiz de Fora, Minas Gerais Atenciosamente, Gabriel Barbosa Gabriel, adorei, adorei Simplesmente maravilhosa a sua pergunta Um beijo para os seus pais Muito obrigado Parabéns pela sua Phaser 150 Por ter conquistado aí E não se esqueça Dirija devagar Dirija com EPI Dirija defensivamente Tá bom? Vamos lá Vou começar aqui logo E já vem aqui sua pergunta Tá, vamos lá Aborde os aspectos como época do ano E onde o valor de revenda é melhor, se houver Vamos lá Gabriel, geralmente O período do ano que se mais vende motocicleta É o período do verão É o verão, sol Menos chuva, dependendo da região Então, geralmente o verão é o momento propício E que você consegue aí um bom valor Para vender uma motocicleta Isso é cultural, tá? Não é uma regra que você vai vender a moto mais caro Ou mais facilmente no verão Mas, culturalmente aqui no nosso país O verão é o período que você consegue vender a motocicleta mais facilmente Assim como no início do ano É complicado você também comprar E é bem no início do ano Que tem o verão É complicado você também conseguir Tem a facilidade pelo fato de ser verão Mas as concessionárias tem muita dificuldade de vender moto zero quilômetro Exatamente pelo fato de ser a transição entre o final do ano e o início do ano Muita gente tem muitas coisas para pagar Impostos, material escolar Está pagando as contas ainda do Natal Que botou lá no cartãozão Enfim, início de ano é complicado E muita gente também fica na dúvida Porque é o momento que muda aí as versões das motocicletas Os modelos, né? De um ano para outro Mas de particular para particular Geralmente o verão é um bom período, tá? Vamos para a próxima pergunta Onde o valor de revenda é melhor? Se houver Bom, eu não entendi onde você fala o valor de revenda Essa pergunta eu não entendi muito bem Aí você coloca aqui o fluxo econômico do país E quais sinais que a vida e a moto te dão Que você não pode ignorar a hora de tomar essa decisão Eu amei isso aqui Adorei isso Fluxo econômico do país Bom, isso aí tem que estar todo mundo esperto Todo mundo atento As situações, ao fluxo econômico Se a gente está em crise Se não está Às vezes, quando você tem uma grana guardada No momento de crise É uma boa oportunidade De você comprar uma motocicleta Porque a pessoa que vai vender lá na outra ponta Eu estou falando de motos usadas, tá? A pessoa que pode estar lá na outra ponta Pode estar precisando do dinheiro E se você tem dinheiro guardado à vista Você vai ter um grande desconto Porque você vai ter poder de barganha, tá? Mas infelizmente você acaba tendo essa vantagem Em detrimento da outra pessoa se prejudicar um pouco No caso, o fluxo econômico do país Às vezes, quando o mercado está muito difícil Aí eu estou falando já de motos zero quilômetro Quando o mercado está muito complicado Então as concessionárias acabam fazendo promoções E aí você tem taxa reduzida Às vezes o governo dá algum benefício de redução de impostos Facilidade no pagamento pela concessionária ou pela montadora Então às vezes as crises são bons momentos para você comprar um veículo Exatamente porque o mercado está mais retido Mas isso também vai depender da sua situação financeira Aí vem a última pergunta que você coloca Qual o sinal que a vida dá para que você possa dar esse passo? Então você tem que estar aí com a saúde financeira equilibrada Você tem que ter uma reserva Ou você tem que ter pelo menos aí um valor Vamos falar de moto zero Você pode entrar no consórcio Pagar as parcelas Aí você tem que ter aí uma condição de renda Que você possa pelo menos pagar as parcelas e pagar as suas contas E juntar ou ter uma grana guardada para você dar o lance Porque quando você entra no consórcio Não fique pensando que você vai tirar em um mês a moto Não, você vai tirar aí entre quatro a seis meses Você vai conseguir tirar essa moto Tem gente que consegue tirar com três meses Mas aí você vai ter que dar um lance alto Então você tem que pensar o seguinte Se você vai pegar um consórcio E vai dar quinhentos reais Pagar um carnê de quinhentos reais por mês Você tem que pensar que além desses quinhentos reais Você tem as suas contas para pagar Mas além disso você tem que pegar uma grana E colocar num fundo de reserva Para você dar o lance da moto Talvez você já tenha esse lance Esse dinheiro de lance Geralmente as pessoas têm Elas já entram no consórcio e falam Poxa, eu já tenho cinco mil reais Porque eu vendi uma moto antiga Você tem a sua phaser 150 Você pode pegar o valor da sua phaser Guardar, vender, guardar E guardar para dar o lance na sua moto Para você fazer seu upgrade Aí vem uma última pergunta Qual o sinal que a moto dá Para você já pensar na venda Você já pensar em vender a sua motocicleta Bom, isso aí é uma questão muito particular Mas também existem algumas questões Eu falo particular Porque vai depender de como você cuida da moto Se você é um cara que não leva a moto Para fazer a manutenção preventiva Você com certeza terá problemas A sua moto vai durar muito pouco tempo Sem dar problemas Vai começar a dar problema Aí no primeiro ano Ela já começa a dar uns probleminhas Porque manutenção preventiva Vai dar qualidade para a sua motocicleta E longevidade Quem faz a manutenção preventiva Trocando óleo Eu sempre troco óleo das minhas motos De 3 em 3 mil Algumas concessionárias Principalmente eu acho que a Yamaha Acho que pede de 5 em 5 Algumas outras de 10 em 10 Você tem que seguir Porque se a sua moto estiver na garantia Você tem que seguir essa regra Tem que seguir Infelizmente Às vezes de 5 em 5 Eu troco de 3 em 3 Mas depois que perde a garantia Cara 3 em 3 mil E segue assim sempre 3 em 3 mil Não precisa de mil em mil não Mas de 3 em 3 mil quilômetros Troca o óleo Troca o óleo Para o óleo Específico da motocicleta Não ouve esperto Dizendo Ah, bota esse óleo mais fino Esse óleo mais grosso Não Bota o óleo indicado pelo fabricante Faz isso o resto da tua vida Com a tua moto E você não vai ter problema Troca a pastilha Troca o fluido de freio Pelo menos a cada 6 meses Não deixa para trocar O ideal é você trocar de ano em ano Mas se você puder trocar A cada 6 meses Troca Troca a cada 6 meses O fluido de Todos os fluidos Fluido de freio Fluido de embreagem Se a sua moto tiver Embreagem hidráulica E se tiver Freio traseiro Hidráulico E o dianteiro também hidráulico Faz isso Troca tudo De 6 em 6 meses O fluido de freio E o fluido de embreagem também Se for embreagem hidráulica O que mais? Tem que observar Pneus Tudo mais Mas bom Vamos lá Deixa eu tentar dar um prazo aí Eu sempre imagino Que 5 anos É um bom Tempo Para você Usar a motocicleta E fazer Valer o dinheiro Que você investiu Mas isso é muito empírico Isso é uma opinião Muito particular Tem gente que prefere De 2 em 2 anos Tem gente que troca Porque pensa Na questão da liquidez da moto Ah porque aí O cara já compra a moto Pensando na revenda Pô mas aí Fica naquela agonia Fica naquela ansiedade Ridícula Pensando que a cada minuto A moto está perdendo dinheiro A moto está desvalorizando Cara Se você Que não é o teu caso Tá Gabriel Mas falando genericamente Se você Meu inscrito Pensa assim Cara Esquece Não tem moto Vai ter outro veículo Ou então não tem veículo nenhum Pega uma bicicleta Porque todo veículo Ele vai Ele vai depreciando De acordo com o tempo Mas se você Ficar nessa neura Pensando Comprando um veículo Já pensando na revenda Você não vai viver Você não vai curtir a moto Você vai só pensar No quanto você está gastando No quanto você está perdendo No quanto você está tomando prejuízo E isso não dá prazer nenhum Isso não vai Os benefícios De você ter uma motocicleta São enormes São tremendos Economia Economia de tempo Economia de combustível Enfim Praticidade Economia Até mesmo No espaço de garagem Enfim E principalmente Tempo Então Eu acho que 5 anos É um período interessante Para que você tenha uma moto E que você possa É Pagar Usar E valer Cada centavo Que você pagou Por essa motocicleta Eu acho que 5 anos É um tempo legal E é um tempo Que você também Pode já pensar Ter experiência Fazer um upgrade De fazer um upgrade Na motocicleta Mas às vezes Durante esse período De 5 anos Você pode ter Uma boa oportunidade Vai que você conhece Uma pessoa Um amigo Ou um colega Fala Poxa Eu estou com uma moto Tal E estou querendo vender E aí O que você acha Da gente fazer um rolo Você me dá A tua moto Você me dá A diferença De vídeo E você pega Uma ninjinha 250 de um amigo teu E ele pega a tua moto Se você tiver Se você tiver Uma situação legal Depois de 2 anos Transformar Uma pessoa Extremamente ansiosa E extremamente preocupada De que cada Quilômetro Que você rodar A moto está sendo depreciada Você está perdendo dinheiro E aí você vai ficar Naquela agonia Para vender No ano seguinte E aí você nunca Vai conseguir alcançar Um objetivo De ter uma moto Até mais potente Porque você vai estar Sempre querendo vender 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 Trocar 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 E não é assim Eu geralmente Fico com os meus veículos 5 anos Às vezes eu fico Menos tempo Porque eu vejo Alguma oportunidade Aqui no canal Eu não sou muito Vocês veem Que eu sempre estou Mudando de moto Mas é por uma questão Da profissão mesmo Aqui no canal Eu giro muito As motos Para que vocês possam Curtir cada moto Que eu tenho A MT-07 Vai ser rifada Inclusive pessoal Última chamada Agora no dia 12 de abril Serão encerradas As vendas O sorteio não será No dia 12 Vai lá no site ChicoCepulveda.com.br Que lá tem a data Do sorteio Porque tem que ser Em torno de 5 dias Depois do dia 12 Para que dê Para que todo mundo Que pagou o boleto Enfim Para que compense E aí Até o dia 12 Você vai poder participar Da rifa Então se você ainda Não participou Está afim de participar Até o dia 12 Já bateu a meta A MT-07 Será rifada Galera Finalmente Então Fiquei um tempo Com essa MT-07 Gostei Curti Me amarrei Uma das melhores motos Que eu já rodei Mas já deu Pronto Beleza Vamos agora Passar para uma outra fase Vamos ver outra moto Agora eu estou com a Citycon 300i Uma scooter Então a gente vai rodar Vamos aproveitar Vamos ver os benefícios E depois Essa scooter Vai virar uma outra scooter Eu tenho as minhas Velhinhas do coração A minha CB450 O Cajivão Tem a Bandidinha Que provavelmente Também será rifada Para que dê a entrada Futuramente Na MT-09 Tracer Então aqui o canal Vai estar sempre Tendo motocicletas Novas Para que vocês Tenham a curiosidade Aguçada Para que vocês Saibam Conheçam Cada motocicleta Então aqui é diferente Mas se eu não tivesse O canal E como antes Eu fazia Por exemplo Eu tenho um carro E esse carro Eu já estou há 5 anos Com ele E me atende muito bem Então Eu penso já em trocar Mas por que Eu penso em trocar Porque agora Ele já está começando A me pedir Algumas manutenções Não muitas Mas por exemplo Eu vou ter que trocar Os antecedores Mas ele está perfeito Mas eu quero um carro Que tenha mais tecnologia Embarcada Eu quero um carro automático Não é um carro automático Se esse carro Fosse automático Eu acho que eu nem venderia Eu continuaria com ele Mas agora eu estou precisando De um carro automático É uma necessidade Então No caso de uma motocicleta Pode ser também Uma coisa que ative Lá a tua vontade De mudar de moto A necessidade Uma necessidade De ter uma moto mais alta Uma necessidade De ter uma moto Com um custo De suspensão maior Porque você mora Num lugar que tem Um piso muito irregular A necessidade De ter uma moto mais potente Porque você viaja Com a sua mulher Com o seu esposo E aí eu estou dizendo Genericamente Você é meu inscrito Então A necessidade Vai fazer A tua possibilidade De vender A tua moto Negociar E pegar outra moto Tá certo? Gabriel Adorei tua pergunta Pessoal Vamos fazer perguntas Assim como a que o Gabriel fez Perguntas extremamente inteligentes Que fazem a gente pensar Que fazem a gente Criar possibilidades De debate Então enquanto eu estou aqui De molho Esperando meu pé melhorar Para poder voltar A gente vai ficar batendo Esse papo E eu quero abrir Sempre a mente de vocês Então por favor Mandem para o meu e-mail Que está aqui na descrição Perguntas Perguntas complexas Perguntas de mercado Se vocês querem falar de mercado Vamos falar de mercado Vamos debater Eu lancei um vídeo Da lei Ferrari Muita gente não conhecia Essa lei Ferrari E eu fiquei muito feliz Porque quanto mais A gente souber Do que atrapalha A gente aqui no Brasil E a gente pensar Em formas de diminuir Essa burocracia Que atrasa A qualidade das motos Aqui no nosso país Eu vou fazer Eu quero mostrar Para vocês cada vez mais E debater Tá bom? Gabriel Um beijo para você Um beijo para seus pais Sorte Cautela Tá? E direção defensiva Com a sua Fazer 150 Que você alcance Todos os seus objetivos Curta a sua moto Não se preocupe Em vendê-la agora não Tá bom? Um beijo E se você curtiu esse vídeo Clica aqui No joinha Dá essa clicada aí Pague esse vídeo Porque me ajuda bastante Tá? Esse é o meu trabalho E você dando esse joinha aí Você vai estar me ajudando demais E se você não é meu inscrito Convido a se inscrever Aqui no canal Se inscreve E se você é meu inscrito E ainda não clicou Nesse maldito sininho Clica porque você vai receber A notificação E assim o YouTube Vai saber que você Curte esse canal E ele vai estar sempre Mandando as notificações Para você Tá bom? E isso me ajuda muito Tá bom? Vídeos todos os dias A partir das 7 da manhã Aqui no canal Um beijo para vocês E até amanhã Valeu Vídeos todos os dias Vídeos todos os dias E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.